E essa é do meu parceiro, Gilmar Renato Olha o GR, olha o GR Ela que terminou comigo, agora me liga querendo voltar Mostrando está arrependida, mas estou bem sozinho, deixa assim como está Hoje é sexta-feira, cachaça e churrasco, localização falhando Novinha dançando, paredão tocando, piseira estalando, poeira levantada e as novinha dançando Não adianta me ligar, no celular ativa aquela função Vai cansar o dedo de tanto tentar, não vai nem chamar, está no modo avião Não adianta me ligar, no celular ativa aquela função Vai cansar o dedo de tanto tentar, não vai nem chamar, está no modo avião Ela que terminou comigo, agora me liga querendo voltar Mostrando está arrependida, mas estou bem sozinho, deixa assim como está Hoje é sexta-feira, cachaça e churrasco, localização falhando Novinha dançando, paredão tocando, piseira estalando, poeira levantada e as novinha dançando Não adianta me ligar, no celular ativa aquela função Vai cansar o dedo de tanto tentar, não vai nem chamar, está no modo avião Não adianta me ligar, no celular ativa aquela função Vai cansar o dedo de tanto tentar, não vai nem chamar, está no modo avião Oh, oh, oh